Viu? Ela estava assim, Lu. Ela achou. Ela tentou... Achou. Achou o diário da Micaele. Ó. Na... 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 Que decepção, Micaele. Nossa, Micaele. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir aonde que a Micaele escondeu o boletim escolar dela. Nós escrevemos mensagens da escola falando que hoje ia ter entrega de boletim. Porém, ela chegou da escola e não falou nada. Então, vamos atrás dela para descobrir se ela vai mentir ou ela vai falar a verdade. Vem, vem, vem. Micaele, Micaele. O que você está fazendo? O que você está aprontando, Micaele? Estou assistindo o vídeo novo do canal. Ah, vídeo novo? Que legal, Micaele. Que legal. Que legal. Ué, mas agora me diga uma coisa. Não era para você estar estudando? Eu estou estudando inglês, ó. Aqui está meu resumo. Eu fiz dois resumos de inglês. De tão grande que foi, ó. É mentira. Aqui e aqui. Ah, e me diga uma coisa. Não teve nada de novo na escola hoje? Alguma novidade? Não, não teve não. Nada? Nada, não é dica de nada. Tem certeza? Absoluta. Ah, que engraçado. A escola falou que teria entrega de boletim hoje. Você não recebeu nada? Não, nada. Não. Ah, tá. Era só para saber mesmo. Lu, vem aqui, vem aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, é o seguinte. Você ouviu tudo o que ela falou ali, né? Então quer dizer que ela escondeu. Temos que procurar alguma coisa estranha aí. A gente vai invadir o quarto dela novamente. E vamos procurar agora o quê, Lu? O boletim que ela escondeu, né, gente? Que isso daí não é legal, não. É. Aqui estamos no quarto dela. A mochila dela tá aqui. É a mochila que ela traz da escola. É a mochila escolar dela. Provavelmente ela escondeu o boletim aqui. Porque se ela acabou de chegar da escola e eles informaram que o boletim tava com ela, vai tá aqui, com certeza. Mas o que eu tô achando estranho é que a mochila dela já tá aberta. Será que ela tirou daqui ou será que vai tá aqui dentro? Vamos tirar tudo, ó. Vamos arrancar tudo daqui. Jogo, mas você acha que ela vai ser boba de guardar dentro da bolsa? Ah, eu acho que vai. Eu se eu fosse uma criança... É, eu se eu fosse uma criança eu não ia deixar dentro da mochila, né? Eu ia tentar esconder. Eu acho que o esconderijo perfeito seria num diário. Porque ela já tem coisas escondidas, né? Segredos e tudo mais. Então a gente vai ter que procurar o diário dela. Calma, mas vamos dar uma revistada aqui primeiro. Vai que o diário dela tá aqui dentro. É verdade, vai que ela levou pra escola, né? Vai ser o tiro do diário dela que tá por aqui. O diário dela é parecido com esse daqui, ó. Só que é um rosa escuro, você sabe, né? Tá, vamos procurar aqui, ó. Aqui pode ser que esteja o diário dela, ó. Aí só tem livro. Ixi, também não tem nada. Aqui tá gordinho, aqui tá fofinho, ó. Vamos ver. Encontramos o diário? Nada também, só roupa. Aqui, ó. No armário? Cobertas. Bolsa, mochila. Que bagunça! Olha, eu se eu fosse uma criança, se eu não guardei na mochila, eu ia guardar com certeza dentro do armário. em algum lugar por aqui. Faz sentido. Ó, tava escondido. A sereia, eu tava procurando essa sereia aí. Eu falei? Eu falei? Tá gordinho. Nossa, o Diogo vai fazer uma bagunça. Olha, olha. Tem papel. O que que tem aí nesse papel? Será que é um mapa? Ela guarda muito papel no meio das cobertas. Como assim? Isso aqui é prova. Acho que ela tava te escondendo em alguma prova. Quanto que tem aí de nota? Não tem nada. Já sabemos que aqui tem coisa. Ó, aqui tem mais provas escondidas, tá? Tem mais provas. Não tô acreditando nisso. E eu vou achar esse mapa que tava escondido aqui da última vez. Lembre, tá escrito Tiba na frente. Ah, já tá aqui na cara aqui, ó. Não precisou de muito esforço não, ó. Aqui tá um mapa. É tão meio confuso isso aqui, mas eu acho que a gente vai achar. Aqui, ó, quer dizer que ela tinha deixado o mapa. Certo. Ali. Certo. Aí ela veio por aqui. Certo. Ela deu uma volta. Ela deu uma volta. Não, mas calma aí, ó. Você tá vendo aí que tem duas opções. Uma delas tá dizendo vai pro banheiro e outra vai pro armário. Quer dizer, vai pro armário e depois vai pro banheiro. É, não tá aqui onde tava ontem. Tava aí ontem. O diário dela, ela já arrancou, tá aí. É, então não tá aqui. A gente vai ter que ir ali no banheiro pra ver se é. Vamos na segunda opção, então. Vamos lá. Então, aí... Nossa, tá saindo toda a tinta na minha mão. Na minha também. A armadilha dela de novo. Armadilha? Micaele, você me paga, hein? Pra saber quem que pegou, você viu? Aham. Vamos ver. Eu vou pôr em cima do lixo. Viu? Tava assim, Lu. Ela... Achamos. Ela tentou... Achamos. Achamos o diário da Micaele. Agora a gente vai descobrir o boletinho escolar dela. Abre, abre pra você sair. Abre, abre. Vou abrir, vou abrir. Você ainda acha que vai abrir meu diário? Nem um pouquinho. Eu não vou parar enquanto isso. A gente vai fazer uma luta antes de você querer abrir meu diário. Então vamos pra luta. Toma tua espada. Toma, toma, toma. Então você quer uma luta comigo? Sim. Ih, foi derrotada, foi derrotada. Não, a Tebinha venceu. Derrubei a espada dela. Derrubou. Já era. Já era. Derrubou, perdeu a espada. Não, mas eu peguei a espada de volta. Não, mas você derrubou no chão. Já era. Já era. Já era. Eu peguei. Eu ganhei. Ganhou. E agora a gente vai descobrir o que tem aqui dentro. Nada. Nada. Não deixou ela pegar o papel. Não deixou ela pegar o papel. Solta. Amiguinho. Gente, que isso? Olha. Ela chegue. Virou de volta a cabeça. Amiguinho. Conseguimos derrotar o Micael. Está aqui. Aqui. Não. Ó. Não. Não. Agora atenção. Não façam isso. Não escondam o boletim ou notas vermelhas dos pais de vocês ou responsável. Porque a gente precisa saber se vocês precisam de ajuda. Porque a gente precisa ajudar. E a nossa ajuda é muito importante para vocês melhorarem. Isso que a Micael fez não foi certo. E a gente vai conversar muito bem, hein, Micael? Volta aqui. Chegou a hora de ver aí por que ela escondeu esse boletim aqui. O que ela escondeu? A gente vai revelar agora a nota. As notas da Micael. Beleza. Então a Micael vai sentar lá na cama. Senta lá no cantinho. Para a gente ter paz aqui para ver o negócio. Llevou o momento, Micael. Ah, mas eu não estou acreditando. Por que a Micael está se escondendo assim? Tem alguma coisa errada ali, Micael? Por que você está escondendo as coisas, hein? Que decepção, Micael. O que ela aprontou aí? Conta para nós. Não. As coisas que ela aprontou, né? Muitas coisas. Por um lado, dá para sentir orgulho dela, que tem umas notas boas, mas por outro, que decepção, Micael. Nossa, Micael do céu. Tá, conta logo aí que eu estou curiosa que você só está falando ou você está vendo as notas que não estão me falando. Eu vou contar, eu vou contar. Conta que a gente quer saber logo. Doze matérias. Doze matérias. E me parece que de uma a três ela tirou nota vermelha. Nossa, quem que fez isso? Você. Uma menina chamada Micael, sabe? Conhece ela? Não. Vamos lá. Em arte, a Micael tirou dez. Muito bem. É uma coisa que ela gosta. Antes todo mundo tira dez porque é muito fácil. Você tem que fazer os desenhos, tem que fazer, né? Mas na minha escola, tem que fazer o desenho bonito e também tem que pintar tudo bem bonitinho. E como é que é o nome dessa matéria? Arte. Não, é arte. Ciências, a Micael tirou sete ponto quatro, Micael. Pelo menos a vermelha. Se eu não me engano, a nota vermelha é abaixo de sete. Não é igual quando eu estudava que era seis. Abaixo de seis era vermelha. E ela tirou sete ponto quatro, então passou ali na beiradinha em ciências. Lembrando, gente, que aquele vídeo falando das notas dela não era a nota final do bimestre, tá? Aquele lá era as provas e tudo mais. Aí ela teve recuperação, né? Ela conseguiu recuperar bastante notas que não dava muito legal. Sorte, hein, bonitinha? Sorte. Vamos pra cultura geral. O que é cultura geral? Trabalhar em duplo. Trabalhar junto. Tipo assim, se o ursinho tá aqui estudando, eu não vou ajudar ele. Vou ficar aqui individual. Ou excluir ele do grupo, né? Não pode. E você ajuda? Sim. Educação física. Quanto que você acha que tirou educação física? Dez. Dez? Dez. Sinto lhe dizer, mas você tirou dez. Tirou dez. É matéria que todo mundo ama, né, gente? Impossível tirar nota vermelha. Agora que a gente já viu educação física, vamos pra ver a nota de ensino religioso, Micael. Vamos descobrir se a Micael tá estudando bem, hein? Quanto você acha que você tirou? Dez também. Dez? É. É, ela acertou. Ela tirou dez em ensino religioso. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Eu estudo a Bíblia, né, gente? Isso aí. Estudem a Bíblia, hein, gente? É muito importante. Geografia. Próxima matéria é geografia. Quanto que você acha que você tirou em geografia? Pela cara não deve ser muito boa, né, nota? É sete... Sete quanto seis? Você tirou oito em geografia. Foi até melhor do que você esperava. O que que você aprende sobre geografia? Bom, por enquanto não teve nenhuma vermelha, né? Mas a vermelha tá chegando. Pelo que eu vi aqui, a vermelha tá chegando. Ah, então vamos ver aí. História. Quanto que você acha que você tirou em história? Nove ponto um. Oito ponto cinco em história. Não foi mal. Não foi tão ruim. Inglês. Ai, Deus. Quanto que você acha que você tirou em inglês, Micael? Nossa, que grande. Seis... Seis. Seis? Seis. Você tem certeza? Não, você não tirou seis, Micael. Que bom, eu tirei mais, né? Foi menos. Foi menos. Você tirou exatamente 5.6 em inglês, Micael. Eu não acredito que você tirou vermelha em inglês, Micael. Eu tô decepcionado. Você tirou a tua primeira vermelha. Tudo bem. E o combinado é que quando ela tirasse vermelha, uma vermelha ela ia ficar de castigo? Ia ficar de castigo. Então... Tudo bem que em inglês, ela nunca teve aula sobre inglês. Ela tá na escola nova e é a primeira vez. Tudo bem. Esse primeiro vermelho aí, eu acho que eu vou deixar leve pra você. Porém, a gente vai ter uma conversinha daqui a pouco sobre essa sua nota de inglês. A gente já vai conversar sobre isso. A gente já vai voltar nesse assunto. Língua portuguesa. Dez? Dez. Dez. Você acha que você é boa em língua portuguesa? Nove. Nove. É, não sei se ela é boa pra mandar cartinha pros Quash, né? Vamos lá, vamos ver a nota dela. 6.6 em português, Micael. Olha, bom, né? Não. A média é sete. Matemática. Ah, mas eu sou bastante boa aqui em matemática. Aqui também acertei tudo. Eu também? Com o lápis que tem a tabuada? O resultado foi 6.3 em matemática. Português, ela tirou 6.6 em matemática, ela tirou 6.3. Ou seja, também abaixo da média, que é 7. Você já vai ter um probleminha. Você já vai ver só. Próxima matéria. Faltam duas. Produção textual. Explique sobre produção textual. É a gente escrever texto. É história, gente. Queria história. Tipo assim, ó. O Joãozinho encontrou uma sereia raramente... É, rara mesmo, porque ela tava escondida, sabe? É, escondida, sabia? Dentro das cobertas. Entendi. Entendi o que é produção textual agora. Tá. Próxima matéria. Projeto de vida. Ah, não, mas eu não falei a nota dessa, né? É, a nota. Você tirou em produção textual 8.5. Parabéns. Essa é um parapens básico. Quer dizer, parabéns. Dois dedinhos. Oxê! Dois dedinhos aqui, ó. Assim, ó. Porque não foi 10. 8.5. Não tá ruim, mas também não tá incrível. Uhum. Próxima matéria. Projeto de vida. Qual que é o seu projetinho de vida? Projetinho. Projetinho de vida. A gente ficou assistindo as emoções. Características, as emoções, entendeu? 9.5 em projeto de vida. Quase 10. É, parabéns, ó. Três dedinhos de cumprimento, ó. Comi bastante pipoca, viu? Nada a ver esse negócio de comer pipoca. Vamos agora para as observações. Tem uma observação aqui atrás, ó. Aí não é muito bom, hein? Três disciplinas que você tirou abaixo de 7. Língua portuguesa, inglês e matemática. Três matérias. Língua portuguesa, o mínimo que você vai poder tirar a partir de hoje, do segundo, terceiro e quarto bimestre, é 7.1. Matemática, o mínimo que você vai poder tirar agora é 7.2. Ah, que bom que você já sabe, né? Porque você vai ter que tirar. Vai ter que tirar. E se não tirar, você vai entrar num problema danado, Micaele. E agora em inglês, aumentou aqui. 7.5 é a mínima que você vai ter que tirar em três bimestres seguidos. Se você não tirar isso no mínimo, você vai reprovar. Agora que a gente viu todas as notas do boletim escolar da Micaele atualizado, é o seguinte. Tudo bem que a Micaele tirou nota vermelha em inglês, porque é a primeira vez que ela faz. Foi a primeira vez que ela fez em inglês. Vou deixar isso passar. Porém, a partir de hoje, se ela não melhorar as notas em inglês e não passar da média, a Micaele vai ter um castigo, né? Até ela melhorar as notas dela. Então, já comenta aqui, galera, se vocês acham que a Micaele merece ficar de castigo por não tirar notas boas na escola. Comentem aqui se vocês acham que a Micaele merece castigo por ela esconder o boletim. Isso é muito grave que ela fez. Então, comentem aqui se vocês acham que ela merece castigo ou não. E a gente tá de olho aqui, hein, pra gente fazer o castigo dela aqui. Vou mostrar pra vocês. Comenta! Eu me dei mal. Por favor, me ajudem. Fala que não precisa de castigo. Porque senão eu tô frita como peixe com batata frita.